Um dia você acreditou que bastavam sapatilhas para ser uma bailarina. Que as bonecas te escutavam. Que um batom deixava você igual a sua mãe. E que ela era a mulher mais linda de todas. Só não imaginava que um dia estaria aí, diante daquela criança que você foi. Vale viver cada sorriso.